Música A palavra bully é uma palavra em inglês que significa brigão, valentão, essas coisas assim. O bully é uma pessoa que maltrata a outra e às vezes faz as outras assim, mas não faz a pessoa que está sendo maltratada. O bully não pode xingar os outros, não é brincadeira, também não pode rir dos outros e também não pode xingar os outros. E falar, e colocar apelido nos outros. Ela fica com medo, ela até fica com trauma e não quer mais ir para a escola. O bullying é uma agressão e que a pessoa fica traumatizada. O bullying é uma coisa que não se pode fazer e que se cometer a mesma coisa mais de duas vezes, já é considerado bullying. Com o tema, os desafios de uma gestão escolar para combater o bullying no cotidiano dos alunos acadêmicos do oitavo período do curso de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, aplicaram um projeto de intervenção pedagógica em uma escola da rede pública de ensino da cidade de Ariquemes. O objetivo é mobilizar e combater com a comunidade interna e externa ações referente ao bullying escolar. De primeiro momento, nós recebemos essa proposta de estar realizando o estágio 4 com a gestão. E aí nós viemos na escola Jorge Teixeira, apresentamos o nosso projeto e realizamos ele com toda a comunidade acadêmica e a comunidade escolar. Primeiro, a gente quer agradecer bastante a escola por ter acolhido a gente de uma maneira tão grandiosa. A gente não pensou que teria esse resultado. A gente pode ver nas crianças, desde o começo do projeto até o final, a mudança e o pensamento delas. Infelizmente, o bullying é algo muito recorrente no ambiente escolar. Por quê? É onde crianças e adolescentes começam a ter contato com um novo tipo de cultura, com novas pessoas, novas religiões. E eles gostam de estar sempre fazendo piadinhas, brincadeiras, para causar risada, fazer aquele alvoroço todo na sala de aula. E a vítima, muitas vezes, fica constrangida e isso não é legal. Por isso que nós, Acadêmicas da Unir, resolvemos estar trabalhando esse projeto bullying em uma escola municipal aqui do município de Ariquemes para estar debatendo com turmas do quarto e do quinto ano sobre o tema bullying. Durante a semana, foi aplicado um filme, O Extraordinário, que conta a história do menino Og, que ele tem uma deficiência no rosto e quando ele vai para a escola, ele começa a sofrer o bullying. É um filme muito bonito e emocionante. As crianças prestaram bem atenção e, no final do filme, elas fizeram um resumo, fizeram diversos trabalhos sobre o que elas aprenderam do filme. O resultado foi surpreendente. Os textos ficaram muito lindos, os resumos. E também foram elaborados cartazes com frases, diga não ao bullying. E, no final, teve uma palestra com o psicólogo aqui do município de Ariquemes, que, de forma descontraída, trouxe e abordou o tema bullying e também conversou com ele sobre a autoestima. Então, o resultado foi bem satisfatório. Nós estamos saindo daqui bem contentes. Mas, é claro, esse é um tema que a gestão escolar tem que estar trabalhando durante todo o ano letivo para estar combatendo da melhor forma o bullying na escola. O psicólogo Rafael Ribeiro foi o palestrante que falou sobre o tema bullying com os estudantes. Através de diálogos e brincadeiras, os alunos puderam compreender um pouco melhor sobre o tema. Uma outra questão também trabalhada durante a palestra foi a autoestima. Assuntos de fundamental importância para que eles possam adotar condutas e atitudes que façam diferença em seu convívio social. Eu acho muito importante justamente por algumas crenças que as crianças trazem consigo do que é bullying, do que não é, né? E a própria experiência vivida das crianças que sofrem bullying na escola, né? Que é muito difícil para elas. Então, a gente que é profissional da mente humana, quem é pedagogo, é sempre bom estar trazendo temas como bullying, autoestima para a escola, justamente para estar reforçando o conhecimento dessas crianças, para que elas possam estar se sentindo mais seguras, né? Em estar em um ambiente escolar e livre do bullying. Porque a gente sabe que o bullying gemema tem consequências muito ruins na vida das crianças e adolescentes também. É dentro da escola que muitas crianças e adolescentes sofrem e praticam atos de violência física e psicológica. O bullying é uma realidade no ambiente escolar e precisa ser combatido. Atualmente, o bullying hoje é um dos temas mais discutidos no ambiente escolar. E a gente vem, assim, pedindo parcerias. E agora tivemos, né, o prazer de ter a Gemima como parceira e a sua colega de trabalho também para trabalhar esse tema na escola que é tão discutido e tão relevante para os nossos alunos. Saber a importância do bullying hoje na escola, os alunos têm, assim, a noção de que é o bullying. Mas, às vezes, cometendo até mesmo sem muitos saberes, né, sem muita informação sobre isso. Então, hoje nós temos, graças a Deus, o privilégio de ter, assim, um entendimento melhor, uma conscientização melhor do que é o bullying na escola. E durante a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, eles mostraram que realmente aprenderam sobre o tema. Eu aprendi que nós não devemos fazer o bullying porque isso é muito feio. E se a gente fazer o bullying, a gente pode prejudicar até o crescimento dos outros alunos. E se a gente tiver bullying, a gente deve chamar alguém de maior, né, o adulto, a diretora, a professora para conversar com aquele aluno que está fazendo o bullying. Eu aprendi que o bullying é uma coisa muito feia e errada. O bullying é uma agressão tanto física quanto psicológica que constrange uma pessoa, que geralmente é feito por mais de uma pessoa. Eu entendi que o bullying não pode bater, xingar e não falar palavrão com os outros. E nem bater nos outros. E se eles fazerem um dia o bullying com nós, ou o bullying com outras pessoas, falar que não pode. E se eles fazerem um dia o bullying com os outros.